Agora que você já sabe quanto custa um metro quadrado de uma construção, você tem todos os parâmetros, um pouco para mais, um pouco para menos, poxa, vou construir ali um, meu projeto de 150 metros quadrados, 250 metros quadrados, mas quem eu vou contratar para construir, para tirar do papel ali o meu projeto e realizar o meu sonho? Vou contratar uma construtora, um engenheiro, um arquiteto para fazer a gestão ou eu vou contratar diretamente um pedreiro porque eu mesmo vou gerenciar? Isso é uma dúvida que muitos têm, que você precisa saber quais vantagens e desvantagens de cada um deles. Fala pessoal do canal Construindo do Zero. Mais uma vez engenheiro Elber Amo, para hoje nós aqui continuarmos prosseguindo, aqui com o nosso trabalho de realmente tirar ali, realizar o seu sonho da construção do zero. Isso mesmo, né? Construção ali do zero. Você que vem acompanhando todos os vídeos aqui, desde ali do estudo da compra do terreno, você vem aqui acompanhando todo o nosso trabalho. No vídeo passado nós falamos a respeito com relação ao valor do metro quadrado. Nós estamos hoje aqui em 2023, né? Meados de março, abril de 2023. E o metro quadrado hoje custa em torno daquele valor. E aí, contratar quem para construir, né? Construtor, engenheiro, arquiteto, pedreiro. O que você precisa entender, e eu sempre digo isso pros meus clientes, existe uma problemática muito grande em cada uma dessas situações. Cada opção que você fizer aqui, você pode ter um problema. Como eu sempre digo, você pode ter uma dor. Você pode ter uma decepção. Quando você olha assim, poxa, construtora é a melhor opção, porque ela tem engenheiros responsáveis, mão de obra qualificada. Não é bem isso que nós temos deparado ultimamente. Você acompanha lá no canal Engenheiro na Prática. Problemas aqui com construtora. E aí, vou contratar um engenheiro pra fazer a gestão. Poxa, será que esse engenheiro realmente vai cuidar da sua obra? Você vai pagar ali 10%, 12%? Será que ele vai cuidar da sua obra de verdade? Será que ele vai levar uma mão de obra qualificada? Será que ele realmente vai representar a sua obra e vai ser responsável? Ou ainda, poxa, não vou gastar com construtora, não vou gastar com engenheiro, com arquiteto, não vou contratar um pedreiro. Muitas vezes, isso eu tenho que dizer pra você, muitas vezes as situações que nós temos aí, se você tiver um bom empreiteiro, empreiteiro qualificado, confiável, honesto, pode até mesmo valer muito mais apenas do que as duas opções. Isso eu posso falar com experiência pra você. Mas, você precisa entender, né? Como funciona aqui cada um desses itens. Então, isso aqui, pessoal, você acertando aqui, representa aí, ó, eu garanto pra você 80% de sucesso na sua obra. Construtora, sem traumas, sem decepções, sem frustrações. Se você acertar aqui, né, você não terá problema. Então, o que eu vou fazer na sequência com você aqui nos próximos vídeos? No próximo, eu vou falar um pouquinho a respeito da construtora, o que você precisa se atentar em relação à construtora, o que você não pode errar, com relação à contratação de engenheiros e arquitetos, o que você não pode errar, e também com relação à contratação de uma mão de obra dos pedreiros, tá? Então, pessoal, em detalhes aqui nos próximos vídeos, vamos trabalhar aqui, ó, opção 1, opção 2 e opção 3, beleza? Mais uma vez, divulga aí o canal pras pessoas que estão construindo, que estão planejando construir. Divulga o nosso canal, porque realmente é a nossa referência daqui pra frente, né? Nossa referência de construção pra você. Eu vou desmitificar, desmitificar todos os erros aí que são cometidos, que são, que geram traumas, decepções, frustrações, tudo isso eu vou trazer pra você, ó, neste canal Construindo do Zero. E aí E aí E aí Obrigado.